Olá, quero te dar as boas-vindas à disciplina de mídias para EAD do curso de formação para professores. Meu nome é Ivna Baldo, tenho graduação e mestrado na área de informática. Trabalhei em empresas de desenvolvimento de softwares e atuo na área de educação há 15 anos. Sou professora no IFES desde 2004, atualmente exerço essa função no Centro de Referência em Formação e em EAD C4 e participo do grupo de pesquisa Educação e Tecnologia. Nessa disciplina falaremos sobre as mídias, sua importância e aplicabilidade na educação à distância. Certamente você já utilizou alguma mídia no seu processo de construção de conhecimentos. Pense um pouquinho. Consegue identificar qual tipo de mídia foi mais relevante para o seu aprendizado? Qual delas desperta seu interesse? Escolher uma mídia para um determinado conteúdo é semelhante a escolher uma estratégia de ensino para uma aula no curso presencial. No planejamento de uma mídia é importante considerar o objetivo didático, sua adequação ao conteúdo e ao perfil dos alunos. Essas questões precisam ser consideradas na identificação da mídia e na sua aplicabilidade, visto que o objetivo de utilizarmos mídias não é o de ilustrar o conteúdo. É possível utilizarmos as mídias com estratégias para diversificarmos os recursos educacionais na perspectiva de contemplar os diversos estilos de aprendizagem. Essa disciplina possui atividades que totalizam 100 pontos. O valor de cada atividade está explícito na sua descrição. Entretanto, para sua aprovação, você precisará de 60% de aproveitamento. Os materiais para estudo estão disponíveis nas semanas da disciplina e um material complementar na biblioteca virtual. A agenda da semana é um instrumento muito importante para sua organização. Aproveite bem o seu tempo de estudo e fique atento aos prazos para a realização das atividades propostas. Não acumule dúvidas. Faça contato com seu tutor. Ele estará disponível para auxiliá-lo no entendimento dos conteúdos e das atividades. Com certeza, a sua dedicação fará toda a diferença para a construção do seu conhecimento e do conhecimento dos seus colegas. Muito sucesso nessa jornada que se inicia! Obrigado! 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 Obrigado!